Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, dê um like, compartilhe e comente algo que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. No vídeo passado nós vimos que a radiação solar, de acordo com a sua intensidade e o seu comprimento de onda, ela pode ser classificada em três tipos, radiação solar visível, radiação solar infravermelha e ultravioleta. As duas primeiras, a visível e a infravermelha, elas são não ionizantes, quer dizer, não provocam câncer. Mas o terceiro tipo, que é a ultravioleta, ela pode provocar câncer. A ultravioleta, que é o tema do nosso vídeo de hoje, ela se subdivide em três. O VA, o VB e o VC. A UVC, ela fica totalmente retida na camada de ozônio. Ao redor da Terra, dentro da atmosfera, entre aproximadamente 20 quilômetros e 35 quilômetros de altitude, há uma camada formada basicamente por ozônio, chamada ozonosfera, ou, em outras palavras, a camada de ozônio, propriamente dita, ela protege a Terra contra os raios ultravioleta do Sol. A UVC, a mais nociva, fica totalmente retida na camada de ozônio, quer dizer, não passa para a superfície. Agora, a UVA e a UVB, um pouco delas, chega até a superfície. Grande parte fica retida na camada de ozônio, mas, repito, uma pequena parcela das radiações ultravioleta A e B chegam até a superfície. E, se você não tiver tomado os devidos cuidados, se não tomar os devidos cuidados, você pode ter problemas de saúde, por conta disso, relacionados, inclusive, ao câncer de pele. Então, a radiação, o UVA, a gente até frisou no vídeo passado, ela provoca manchas na pele e penetra de forma mais profunda no organismo. Tem a natureza o quê? Câncerígena. A UVB penetra de forma mais superficial, ela é mais superficial. Ela bronzeia a pele, mas também pode provocar câncer de pele. 95% de toda a radiação ultravioleta que chega na superfície da Terra diariamente, ela é UVA. E só 5% é UVB. Aí vocês me perguntam, mas a radiação ultravioleta A chega em que intervalo do dia? Do nascer até o pôr do sol, a radiação ultravioleta A chegando na superfície da Terra. A UVB, ou ultravioleta B, ela é mais intensa entre 10 da manhã e 4 da tarde. Por que os médicos muitas vezes recomendam que as pessoas se exponham um pouco à radiação solar entre 10 da manhã e 4 da tarde? Porque é dentro desse intervalo que chega os dois tipos de radiação ultravioleta que são cancerígenas, a UVA e o UVB. Antes das 10 da manhã, chega só o UVA. Após as 4 da tarde, só o UVA. Então, o que é que a gente deve fazer? Evitar exposição prolongada e usar sempre o protetor solar com o fator que seja adequado para a cor da pele da pessoa. Então, são dicas fundamentais para que a gente não venha a ter um problema sério de saúde decorrente das radiações ultravioleta A e B. Uma boa tarde a todos e um forte abraço. Uma boa tarde a todos e um forte abraço.